como estuda e o felipe vassão dia me ligou e falou que você tem mais de um milhão de views no youtube o youtube não era popular ainda eu não tinha nem computador em casa aí eu falei um milhão de bagulho o primeiro que eu fiz o pensamento todo mundo ia ter que tipo assim um milhão parça é da hora a primeira coisa que eu pensei foi cada uma dessas pessoas tivesse me dado um real não tava nessa mas depois eu fui pra casa pensando cara se você tiver um milhão de qualquer coisa você é uma pessoa muito especial até um milhão de problema então se você tiver um milhão de qualquer coisa não ser uma pessoa muito especial até um milhão de problema então e aí pessoal o idep zero na área beleza galera seguinte hoje passando aqui de cara limpa para falar tete a tete com vocês meus queridos inscritos e agradecer pelos um milhão de views marca histórica no canal marca que eu almejei há muito tempo porque a gente tem que sonhar alto fica como conselho se você sonha alto você conquista pelo menos abaixo daquilo se você sonhar pouco sonhar com o mínimo você vai conquistar sempre abaixo do nível mínimo então eu sempre tive esse pensamento sempre tive essa filosofia de vida e agora toca galgando aí para os 10 mil inscritos marca que em menos de um mês com certeza nós estaremos contemplando comemorando mas é um milhão de views veio muito antes é tem canal maior que o meu que não tem um milhão de views ainda então eu sou um canal pequeno porém que já tomou uma proporção grande e muito obrigado mesmo a todos vocês é tô muito feliz por mais que eu não esteja tão emocionado tô me recuperando de uma gripe ainda galera você olha aqui no olho aqui tá bem fudido mas eu tô muito feliz feliz cara isso é uma marca que eu vou levar para a vida é como eu coloquei no começo do vídeo uma frase que o emicida falou na entrevista que se você tem um milhão de coisas mesmo que seja um milhão de problemas você é uma pessoa muito importante hoje eu me sinto uma pessoa importante graças a vocês e eu só tenho agradecer eu espero que vocês possam continuar fortalecendo com o canal levando ele com o máximo de carinho porque esse carinho ele é recíproco mesmo carinho que vocês têm com o meu canal tem comigo eu tenho com todos vocês procuro sempre dá o máximo de atenção eu sei que às vezes essa atenção não chega a todo mundo porque é como eu disse a proporção do canal antigamente eu tinha 10 comentários por vídeo é fácil responder 10 pessoas hoje eu tenho 200 500 comentários por vídeo então é eu passaria o dia inteiro então a gente faz aquele comentário por amostra por amostragem né então escolhe um comentário um comentário ali e e tenta responder e tal mas eu visualizo todos os comentários do meu canal 100% então não acho que você tá falando com alguém que não tá te ouvindo eu analiso todos os comentários comentários dos meus inscritos tem coisas muito frutíferas tem inscritos muito bem articulados e isso é muito bacana ver essa variedade de pessoas no meu canal variedade de idade de crianças adolescentes adultos atiozinhos que vem aqui no meu canal meu isso é muito bacana por isso que eu procuro manter o respeito com todo mundo minha política minha conduta que eu carrego com o meu canal espero que vocês compreendam que não fuja do que vocês esperam sempre galera continue fortalecendo com o canal que essa meta seja é muito superlativa vamos superar vamos chegar a 10 milhões vamos ser referência no youtube em mc5 em jogos mobile porque não entendeu sempre tive comigo carregar essa bandeira esse é o meu propósito é uma bandeira que não julgando quem tá em cima acima né mas tá mal representada por muita gente tem gente que que só tá pelo lucro mesmo e a gente sabe e a gente quer reverter essa situação quer fazer por amor por carinho então a todos vocês que acreditam que botam a fé galera eu espero que é meus comentários é tem um atingido de maneira positiva a todos vocês muito obrigado mesmo conto com o like conto com inscreva-se se você não é inscrito tá vendo esse vídeo agora e tamo junto galera a gente se tromba aí nos mc5 da vida valeu falou fui viu viu se você tiver um milhão de qualquer coisa mas é uma pessoa muito especial até um milhão de problemas então